Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Chemical Exchange A série de Modpack com Quest galera, que a gente tá evoluindo e tá ficando boladona certo Hoje a gente vai evoluir um pouco mais, avançar, conseguir mais algumas coisas e é isso, assiste até o fim e bora jogar Bom galera, vamos lá, vamos continuar aqui na nossa série, certo, que tá muito legal, espero que vocês estejam gostando Tá muito divertido, pelo menos eu tô adorando esse Modpack, cara, eu já tinha gostado do Modpack que é semelhante a esse Que também mexe com coisas químicas, né, e esse aqui tá mais legal ainda, cara Ó, conseguimos aqui o Lead Lodine, certo, que vai nos dar o corante Só que a gente vai colocar ele mais uma vez aqui pra passar, mais um pouquinho Pra gente conseguir esse Lodine aqui, ó Vamos lá, vamos ver o que a gente tem pra hoje A gente tá cheio de Quests aqui, que a gente precisa combinar elementos Que nem o Zinco, o Bromine, o Fluorine, Litium, Antimony, certo Aqui tem mais uma Questzinha completa, ó, tem mais uma paradinha aqui Aí, ó, belezinha O que mais que tem? Só isso aí só Tem mais alguma coisa aberta aqui? Não, a gente já vai começar a automatizar as coisas O episódio de hoje a gente vai evoluir nas Quests pra começar a abrir Novas, novas máquinas, ó Manufatura A gente precisa, vai abrir também, ó, Uranium Boa, boa Vem do Silicone de Oxidado O que a gente consegue fazer? E esse cara aqui Vem do Copper É, tá bom Vamos fazer essa manufatura Vamos fazer essa máquina aqui, galera Redstone Iron Oxidado Estônio Aí, boa Finalmente, agora a gente vai conseguir fazer a Redstone A Redstone, ela é meio chata de fazer, hein, mano Nossa, ela precisa de muito processo, cara Pronto Agora é só combinar tudo, deixa eu ver Vamos lá Pronto Temos a nossa manufatura, mano Mano E aí, mano Manufatura, mano Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? A gente tá gerando energia só com essa Simple Sterling Generation A gente precisa de um gerador de energia melhor, tá ligado? Gera aí, mano Gera aí, mano Gera aí, gera aqui o grafite aqui, ó Fazer o grafite 16 grafite ingot E pode repetir essa quest Então a gente pode fazer uma fonte de grana infinitamente com carvão A gente conseguir fazer o 16 grafite ingot A gente ganha 15 de dinheiro e pode ser infinito Entendeu? Pode ser uma fonte de grana infinita aí, mano Isso é muito bom Aí, ó É só esmaltar agora Agora é só esmaltar ele aqui Né? Que ele vai virar o nosso grafite ingot Beleza, 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 beleza Hahaha Tamo evoluindo Vamos ver agora o que a gente pode conseguir A gente tem que conseguir mais elementos, ó Precisa de zinco e oxigênio Deixa eu ver se eu tenho aqui zinco Não, já completou Já completou aqui, já Já completou Tá filé Aí, ó Completamos aqui Esse aqui é o brome Yes! Boa Até que enfim consegui, véi Nossa, que demora Agora que a gente conseguiu um Pra conseguir 16 é facinho Beleza Tranquilidade Vamos lá, agora a gente consegue aqui os 16 que a gente precisava Conseguiu os 16? Devolve Devolve já era Conseguimos aqui mais uma questzinha, ó Filé Vai abrindo todos esses caras no mercado aqui, ó Isso que é bom É bom, é bom, é bom Né? A gente tá de noitão Vamos ver aqui o fluorine Fluorine Como é que consegue o fluorine Mesma coisa Vixe Será que eu já tenho o fluorine? Já Fluorine eu já tenho Pronto É só ter 16 na mão que completa Yes! E... Lítio Lítio eu já tenho? Lítio eu já tenho Certeza Que eu lembro do lítio Ahá Consegui mais uma Lítio Beleza Mais um premiozinho aqui E esse aqui Que é esse aqui? Antimone Pronto, ó Beleza Colocar esse carbon aqui Vamos ver o que a gente faz mais aqui, ó Completamos mais um Boa E aí Chegamos na Simulation Chamber Que era o que eu queria Eu tava correndo aqui Com esses caras aqui de baixo Porque o que eu queria era isso aqui Era chegar na Simulation Chamber, véi Muito bom, véi Muito bom Obsidian precisa de... Nossa Nossa, mano Né? Muito legal, né? É mais fácil pegar aqui, mano Obsidian Bom, beleza Vamos lá A gente vai precisar de fazer essa Simulation Chamber Pro próximo vídeo a gente já conseguir farmar as coisas dela, tá ligado? Pra isso a gente vai fazer aqui um bloco de carvão Um bloquinho só E vai pegar umas... Redstones? Redstones? Onde estão as redstones? Nossa Se tiver que fazer mais redstone, é embaçado de fazer, hein? Tomara que esteja aqui Aí Aqui a gente vai fazer isso aqui Vocês já viram no Sky Factor A gente já fez já Simplesmente Certo? A gente joga ela aqui E bate E ela vai se transformar nesse Scoot Covert Agora a gente vai fazer aqui Esse cara aqui, ó Fazer oito plaquinhas dela E vai precisar de um ferro Que tem aqui Certo? Rapidamente a gente já faz esse bloco Que é o Scott Covert Machine É o bloco de máquina Um, dois, três Tochinhas pra gente fazer o repetidor Comprador, na verdade E o comprador, ele precisa do Nether Quartz Como a gente faz Nether Quartz? Sílicon Dioxidado E Barium Ixi, eu não tenho Barium Agora que eu vi Não tenho Barium, velho De onde que eu vou tirar esse Barium? Ah Vai tirar da Magenta Aí é Tranquilo Óbvio, mano Tranquilo Óbvio Beleza Fazer esse Magenta logo Purple Magenta Preciso de Magenta Isso E aqui a gente vai desintegrar ele Vamos ver Aí Conseguimos o Han Purple E agora Tá aqui O Barium Conseguimos o Barium também, galera Desloca isso aqui E vamos pegar aqui Nosso Quartz Quartz seria Silicon Oxidado Então Silicon Oxidado A gente pega aqui com Silicon Oxigênio Beleza Temos Quartz Temos um Quartz só Não é muito Mas é o suficiente Pra gente poder conseguir O Craft da nossa máquina Yes E finalmente A gente tem Não Agora sim Finalmente a gente tem Nossa Chamber Isso aqui é muito bom, galera Essa Chamber aqui Vou colocar ela bem aqui Ela emite luz Olha que máquina louca Ela emite luz, velho Essa máquina aqui Ela só tem um problema Ela gera Ela necessita de muita Muita energia, velho Mas ela é muito boa, galera A gente vai ter que arrumar Um jeito de gerar energia De forma eficiente No próximo vídeo, cara O esquema, galera É a gente fazer Esse model E pegar E colocar Esses Bichos que aparecem ali Aparece zumbi Esqueleto E creeper Além do enderman Deixar pelo menos No modelo mais Básico deles Tá ligado Bom, galera Eu já fiz aqui O zumbi data model Certo Simplesmente colocar Um blank data model Com a rota em flash E fiz também O do esqueleto Porque a gente Opa Parece muito esqueleto Lá na farm É só colocar Um bone mil Agora a gente vai precisar Desse cara aqui Deep learner Que é o que faz A gente aprender Mesmo as coisas Tá ligado Ó A gente vai precisar De pedra lisa Enquanto tá fazendo Pedra lisa aqui Eu vou pôr pra fazer Mais redstone Ó Deixei aqui De um jeito aqui Ó Pra fazer bastante redstone Que a gente tem pouca Beleza 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 Esse cara aqui Aqui tá processando Né Tá processando Quase tudo já Deixa eu esvaziar Esse aqui É sempre bom Deixar fazendo isso Galera Pra gente não ficar Sem MC Tá ligado Eu vou Depois eu vou pegar Aquele gerador De cobblestone Vou colocar ele Pra gerar cobblestone Pra essa máquina Pra essa máquina Dissolver E gerar recursos Pra gente Pra gente ter MC infinito Tá ligado Vou fazer isso De forma automática Vou comprar Outra máquina Dessa Vou esvaziar Essa aqui também E vou fazer Isso daí No próximo vídeo No próximo vídeo A gente vai ter que Mexer com energia Também Boa Ó A gente vai pegar Outra máquina Dessa aqui Quanto que é 100 mil É Na verdade Na verdade Na verdade Não vou pegar Outra máquina Não Vou colocar o gerador De cobblestone Aqui Vai gerar Cobblestone Aqui do lado Vai gerar Cobblestone Aqui Vai subir Pra cá É só colocar O gerador De cobblestone Aqui Ele vai gerar Pedra pra cá E a pedra Vai cair aqui É só fazer isso Nem precisa Comprar outra Máquina Não Tá maluco Caro pra caramba Meu Deus Bom Vamos ver Que saiu Aqui Já Tá Beleza Temos a pedra Aqui Vamos lá Vamos fazer Três desses Caras Aqui Deixa eu pegar Aqui Um stick A gente vai precisar De uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Beleza Uhum 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 Três Exato Vamos fazer Nosso Deep Learning Aí Esse Deep Learning A gente vai colocar Ele Primeiro Vai colocar Ele aqui Vai clicar Vai ter dois Espaços Tá vendo A gente consegue Até quatro Deixa eu ver Como é que faz Do Enderman Coloca aqui Coloca Modelo E beleza A gente vai Ter três Podia fazer Até do Creeper Né mano E aí a gente Vai ter completo Por quê? Porque aí fica Melhor pra gente Conseguir As coisas Tá ligado? Ó O do Creeper A gente pode Completar aqui Mesmo E aí a gente Vai fazer o que? A gente vai arrancar Esses caras daqui Certo? Logo logo Vou tá fazendo Um upgrade Nessa Nessa Jaula Aqui Nessa Jaula Não Nessa Mob Trap Jaula Caramba De onde eu tiro isso Nessa Mob Trap Galera Certo? Aí pronto Aí ficou bom Eu tenho os quatro Aí a gente pode Matar todo mundo Que nasce aqui Que nasce esses quatro Mob que nasce aqui A gente pode matar os quatro Que vai encher de uma vez ali Isso é muito bom Tá ligado? Tô vendo ali no cantinho Ali ó Tá meio que em cima Do outro negócio ali Mas tá pra ver Certo? E aí amigão Pronto Já conseguiu Um galera Vamos lá Vamos lá Aí Boa galera Por que coloquei todos esses bichos? A gente não precisa de todos esses bichos Porque a gente tem o loot deles aqui Né? É necessário ter todos esses bichos Mas eu fiz Olha lá Porque Pra qual chegar primeiro Tá ligado? Já colocou Já conseguiu subir Zumbi já tá com 12 Então vamos lá Isso aqui é só pra mostrar pra vocês Agora a gente tira daqui Nós sabemos que o zumbi Tá no básico Então a gente vai colocar ele ali Tá ligado? Os outros dois voltam pra mão Depois a gente continua lá É... Aumentando né? E o zumbi a gente vai pôr aqui Ele vai pedir pra gente fazer Um polymer Deixa eu ver Polymer Tá ali Facinho de fazer Precisa de clay Iron ingot e lápis Certo? Muito simples Vamos fazer a nossa clay Já conseguimos Na verdade já fiz a clay Vamos fazer agora Esse polymer clay Na verdade né? Fazer 16 Fazer mais um Acho que 32 Dá mais um Tá bom Agora não falta ouro né? Ouro é facinho de fazer Vamos ver se tem energia aqui Tira essa receita Beleza Fazer mais um Porque isso aqui come pra caramba Beleza Agora acabou Agora eu paro Fiz 64 Beleza Vamos deixar aqui Vai consumir energia pra cacete Porque come Isso aqui come energia Come muita energia Essa máquina é lazarenta Olha lá A energia tá caindo Failed Tá vendo? Não conseguiu Pristine Procure Mas já conseguiu Overworld Overworld Isso é de 4 Dessa aqui só 4 dessa aqui A gente consegue O que a gente precisa Porque aqui galera É o seguinte Quanto maior Maior for O level Advance superior Self aware Basic é só 5% Tá ligado? De dar o Pristine zombie Mas esse item aqui Sempre vai dar Entendeu? Esse item sempre vai dar Que é o que a gente quer Esse pristine zombie aqui Não é por enquanto Não é nossa prioridade Tá ligado? E aqui a gente vai conseguir Finalmente o Hellish Matter E aí Vai conseguir a nossa Soul Sand Haha 4? É pouco? É pouco É bem pouco Hahaha Tamilion Conseguimos Belezura Pegamos 16 Devolve E finaliza Essa quest Aqui ó Hahaha Já era Beleza Fechamos tudo A quest aqui embaixo Agora a gente só precisa Ir pro Thorium Thorium precisa de Endstone Endstone A gente vai precisar Dessa extra Territorial Aqui ó Essa torre Territorial Aí mistura Olha Olha Dá pra fazer até Olha Dá pra fazer até Netherstart Se a gente tivesse Cabecinha aqui ó Aqui é Enderman Pronto Cadê? Aqui Beleza Tira esses dois aqui E tira esse cara daqui Tira tudo aqui E agora a gente vai conseguir A gente vai colocar esse Esse cara aqui Enderman Vamos lá Vamos lá galera Ó Aproveitei que tava fazendo energia aqui E aumentei o level aqui ó Tá no level maior Tá ligado? Prismarine procura E failed Mas faz o itemzinho aqui Pra nós Yes 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 Já tô com a send aqui Belezura Ah Send Sendstone Sendstone 2 e E 8 Beleza Se a gente tiver sorte Se a gente tiver sorte A gente consegue Se tiver sorte Se tiver azar Aí teve Azar Azar Ah eu acho que a gente vai ter azar galera Falei Não deu Mas é isso aí Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Deixa eu tirar minha máscara de ninja aqui Se gostaram Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Mostra o vídeo E o canal pra todo mundo Que você conhece Que tem Minecraft Certo Pra todo mundo Fala pra ele vir Comentar nos comentários Que veio por sua causa Que eu vou dar um salve pra você No próximo vídeo Beleza? Então é isso aí Vejo você No próximo vídeo Grande abraço E valeu